É de facto reconfortante poder estar aqui depois de cerca de meio ano de exercício de funções, num dia que é um dia importante, relevante, é o dia do Orçamento, mas até no dia do Orçamento há mais vida para além do Orçamento. Há um contexto de governação transversal que quer abarcar todas as áreas onde os poderes públicos, e em particular os poderes do Governo, devem exercer-se diariamente. Esta é uma semana que começou com o lançamento do Hospital de Todos os Santos e que está a terminar hoje com este ato de adjudicação de uma infraestrutura determinante para o futuro de Portugal, mas onde ainda terei a ocasião amanhã nós, eu e o Governo, de levar à vida de alguns portugueses a contribuição do Governo da República para a reposição da sua situação antes dos incêndios que vivemos há menos de um mês. Este é de facto um Governo que está a agir a alta velocidade. É um Governo que, como disse aqui o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, tem pressa, mas não é pressado. Isto é, tem vontade de ser rápido, materializa essa rapidez, mas não é precipitado. Não fazemos as coisas inconscientes daquilo que é o seu alcance, daquilo que é o nosso sentido de responsabilidade para que seja produzido o efeito que se pretende na boa gestão dos recursos públicos. Eu quero, nesta ocasião, dar até um cumprimento muito, muito particular ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que em vários domínios da sua vasta área de responsabilidade, tem sido um exemplo bem vivo precisamente deste princípio, o princípio de não atrasar, o princípio de acelerar, mas o princípio de decidir bem, de tentar pelo menos decidir bem. Há algumas decisões que nós tomamos hoje, que só daqui a alguns anos, algumas décadas mesmo, serão objeto da mais criteriosa e demonstrada avaliação. Mas, como eu disse ainda esta semana, numa entrevista, os políticos existem, e os órgãos da decisão política, exatamente para isso. Para decidir em nome do povo, na consciência e na convicção de que as suas decisões têm um reflexo, uma repercussão de médio e de longo prazo. E nós gostamos muito de ser políticos, gostamos muito de estar no governo, no bom sentido que isso encerra, não é de realização pessoal, é no bom sentido de decidir a pensar no bem comum, a pensar naquilo que será o país, que será a nossa comunidade. Por isso assinámos um acordo de concertação social, e repito aquilo que já disse, as empresas, desde o trabalhador até ao empresário, passando por toda a outra dinâmica. Um Portugal que conta com o setor social, com as muitas colaborações que o terceiro setor dá à vida de todos nós. E um Portugal que conta com visão de futuro, que conta com o sonho de podermos deixar àqueles que cá estarão a seguir a nós outras ambições e outros projetos, para que eles não estejam 30 anos ou 30 e tal anos a discutir as mesmas coisas, para que eles também sejam mais rápidos, porque nós os preparamos para isso.